Música 17 agências dos Correios em Mato Grosso do Sul estão fechadas nesta quarta-feira. A paralisação nacional acontece em 26 municípios do estado e não tem previsão de término. A greve no caso a gente está concentrando aqui em frente ao CTSE, ao edifício dos Correios, vamos estar fazendo alguns atos durante a semana, mas aí quem vai definir vão ser os trabalhadores. Várias agências estão com cartazes informando sobre a greve. Na unidade que fica na rua Barão do Rio Branco, vários funcionários estão chegando e se unindo ali. Segundo o sindicato, a greve que não tem data para acabar não fechou agências em Campo Grande, mas estão trabalhando com a escala de funcionários abaixo do normal. O objetivo, além de adquirir o reajuste salarial, é lutar contra a retirada de benefícios. O presidente da empresa vem se negando a negociar com os trabalhadores. Nossa data base é 1º de agosto, nós estamos com o comando de negociação em Brasília, buscando a negociação. E desde o dia 1º de agosto até o dia 20 de setembro, que é hoje, ocorreram apenas 4 reuniões. Dessas 4 reuniões, duas ela apresentou proposta de retirar benefícios e direitos que nós já temos garantido. E hoje, para nossa surpresa, instalamos o movimento grevista e o presidente, de forma autoritária e intransigente, protocolou uma carta com a nossa federação, suspendendo as negociações. Música Música